A pergunta é como é que a gente escolhe um bom pó francês, como que a gente identifica o pó francês? Então, a minha técnica é o seguinte. O pó francês tem que ter uma casca douradinha, fina e crocante. Quando você vê na vitrine, você não pode tocar para ver se está crocante. Então, você tem que identificar alguns signos que vão te permitir identificar a crocância do pó. E o maior deles é o seguinte, vocês vão ver, vocês vão se lembrar. Quando você olha o pó, você vê que ele craquelou, que ele tem umas rachadinhas na casca. Rachadinhas como se ele tivesse quebrado, que nem um pedaço de chocolate, gino. Isso é um dos signos que nos permite notificar aquele pão francês bom. Na certa, ele está fofo. Ele está deles. Uma outra dica que eu vou dar para vocês, a gente tem o costume de pensar, nossa, pão quentinho e com manteiga. É bom, é bom. Agora, gente, dá dor de barril. Esse calor, esse pão, o miolo quente dentro da manhã não faz bem. O melhor é, saiu do fogo, deixa resbriar. O ideal está nevemente, nevemente. Morninho, e dá para ainda derreter a moldega nega. Aí, posso comer. E aí, é o ponto ideal. E aí, é o ponto ideal.